Agora sim, tá aí o que a gente queria, bola rolando no Raulino de Oliveira, tá valendo pra Volta Redonda e Floresta, segunda rodada da Série C 2024. Passa a frente do Marcelo, não conseguiu dar sequência na jogada, veio Volta Redonda. Ítalo Carvalho fez bem o pivô, já na grande área, tentou o toque, mas já subia a bandeira, não valia mais nada, marcado o impedimento. Uma coisa é você ficar atrapalhando, né, você reclamar um pouco, né, o que tá acontecendo nas marcações da arbitragem, outra coisa é você realmente atrapalhar o jogo. Olha o Floresta, vem o chute de fora da área, chute rasteiro, no centro do gol, caiu bem ali o Gendrosny. Nessa temporada o Marinho já marcou quatro gols, ainda nenhum pela Cezinha, né, vamos ver se hoje vai ser o dia. Tentativa da bola esticada, chega até o Ítalo Carvalho, bate pro gol! 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 É do Bolsaço! É do Volta Redonda! Te amei porque eu acho que você deixou de fora uma informação valiausíssima sobre o nosso Instagram, que é a que a nossa equipe também se prejudica nesse Instagram. Os nossos memes, as nossas palhaçadas online viram recortes também que ficam expostos também no nosso Instagram e você, claro, pode acompanhar e rir da nossa cara, por que não, né? Faz parte. Olha o Floresta, Romarinho bateu pro gol! Que golaço! É do Verdão da Vila! É do Floresta! Romarinho, camisa número 11, que golaço no estádio Raulino de Oliveira! Tem o Berguinho na esquerda, preferiu a bola pelo meio, agora sem Berguinho na grande área, bateu de pé direito, pegou mal na bola o Berguinho. Já teve coisa mudando desde então, mas vamos lá. O Floresta tenta muito a bola parada, né? Ligação direta e como tem uma mudança na zaga, esse é um bom momento pra testar esse zagueiro, né? Porque ele tava frio. Olha que belo lançamento! Na grande área caiu, ficou pedindo pênalti, a árbitra tava longe do lance e ela marca o pênalti! Autorizado! Vai o Ítalo Carvalho, pé esquerdo na bola! Pro gol! É do Voltaço! É do Volta Redonda! Ítalo Carvalho, camisa número 9, mais um do artilheiro, segundo dele no jogo, segundo do Volta Redonda. Volta a ficar à frente no placar o Voltaço! Volta Redonda também quer jogo. Vem pela direita, bola esticada ali pro MV. Fez a devolução, Wellington Silva, vem cruzamento, pra área, o toque de voleio ali do Robinho. Pegou mal na bola o camisa 8 do Voltaço. Tava na pequena área o Robinho, perdeu um gol feito agora pro Volta Redonda. Sanches, recuperando pro Volta Redonda. MV. MV que fez um golaço no primeiro jogo pro Volta Redonda. Lá vai ele, driblando todo mundo na área, tentou mais um, bateu de... Oh! Até lá foi pra fora! Fica se lamentando o camisa 11 do Volta Redonda. Boa chance perdida, mas grande oportunidade criada por ele também. Olha o lance aí de novo. Dominou, tinha um dois ali na frente dele, ó, passou no meio dos dois marcadores, deixou o terceiro, o quarto pra trás, o quinto também. Na hora de passar pelo sexto, travou ali a bola, bateu de canhota, ela saiu à esquerda do gol do Luiz Daniel. Quase, quase o terceiro do Volta Redonda, arrancou o grito de U. Tem espaço, ele vai levando. Volta a bola mais atrás, Emerson Carioca, passa pelo meio, chega ali até o Felipe Marques, tenta o toque, Lohan, bateu! Não vale mais nada, já subiu a bandeira, marcado o impedimento do Lohan. Aí o chute de fora, pra grande defesa do Luiz Daniel. Tentou pegar de surpresa ali a defesa do Floresta, mas não pegou o Luiz Daniel de surpresa não. Tava atento ali o goleirão do Verdão da Vila pra fazer a defesa. Vai fazendo aquele barulho, vai fazendo a festa do torcedor Auri Negro nas arquibancadas do Raulino. Chutão à frente. Outra vez ela fica com o Floresta. 51 e 40. Arbitragem prometeu o jogo até 52. Pode ser o último momento do jogo. A última posse de bola, quando o árbitra Andrés Helena apita e aponta o centro de campo. Fim de jogo no Raulino de Oliveira.